Que alegria estar com vocês querido público que acompanha a DATV. Eu com a grande responsabilidade de ser a diretora desse canal, venho até vocês para dizer que estes últimos tempos tem nos favorecido bastante. Essa pandemia assustou tantas pessoas, mas os meios de comunicação, especialmente através da internet, tem sido muito mais procurados nesses tempos. Como o nosso querido bispo Dom Carlos uma vez me falou, se hoje nem todos podem ir à igreja, que a igreja chegue até as pessoas. E uma das formas de chegar até as pessoas é sem dúvida através dos meios de comunicação. E como a DATV é o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube? Então nós temos aqui muitas novidades acontecendo nesses últimos tempos. Esses tempos de pandemia que praticamente iniciaram no mês de março de 2020, estamos aqui em meados do mês de julho e continuam aumentando a nossa programação a cada dia. Não sei se você tem acessado o canal e tem acompanhado. Se não tem feito, me desculpe, mas eu vou dizer que você está perdendo tempo. Muita coisa boa tem acontecido lá no nosso canal. A começar pela homilia que o Dom Carlos tem feito no quadro Sementes de Fé, é postado toda sexta-feira falando sobre o Evangelho Dominical, a liturgia do próximo domingo. Ter uma reflexão do nosso bispo falando sobre a liturgia dominical é sem dúvida uma bênção. É muito enriquecedora para nós. também no final de 2019 a Diocese de Apucarana recebeu as irmãs missionárias e elas quiseram abraçar um projeto no canal Evangelizar Sem Tréguas. As irmãs, embora com um certo sotaque que elas têm, mas tem nos dado pérolas de sabedoria que vale a pena acompanharmos também. Um outro programa que estreou nesse período que foi o Café Empreendedor, inicialmente sobre a liderança do Everton Queiroz, hoje sobre o comando do Rodrigo Chacon, tem trazido a cada semana um convidado muito interessante e está preparando para nós agora uma live com nada mais, nada menos que o secretário da Saúde de Arapongas, o doutor Moacir Paludeto, para nos falar acerca dessas situações de saúde e vale a pena nós estarmos ligadinhos aí sempre com as divulgações nas nossas mídias sociais. Nós também começamos agora com o santo do dia. Sabemos que praticamente tem um santo para cada um dos 365 dias do ano. Alguns mais conhecidos, outros nem tanto, mas cada um com uma história muito bonita para contar. E quem abraçou esse projeto foi o nosso querido padre Alessandro Ladeira da Paróquia Santo Antônio de Pádua de Arapongas e tem nos contado histórias maravilhosas. Começamos também um projeto da DATV que era o giro das paróquias. Começamos a fazer através dos santos padroeiros. Então pegando aí os santos juninos que já nos deram um bom pontapé para começar essa jogada com Santo Antônio, São João, São Pedro e nessa linha vamos mostrando também a história do santo padroeiro, mas apresentando a paróquia a cada um de vocês. Você conhece todas as paróquias de Apucarana? Será que você sabe quem são os padroeiros? Acompanhando o giro das paróquias, certamente que você vai conhecer um pouco mais. Nós fizemos uma parceria muito bonita com o serviço de catequese. Sabemos que a catequese, além de ser um processo permanente na nossa vida, mas também tem a catequese sistemática que cada paróquia tem, a sua equipe trabalhando na formação de crianças, adolescentes, jovens ou até mesmo adultos. O de catequista para catequista, que a gente já vinculou num período no canal, continua passando essa formação não só para os catequistas, mas para todos nós cristãos, uma vez que a catequese deve ser um processo permanente na nossa vida. E com relação à catequese sistemática, mais voltada para os catequizandos, aí surgiu Conecta Catequese. Elaborado também por catequistas muito criativas, com dinâmicas, teatrinhos, para que a gente possa receber os ensinamentos de Jesus através da DATV. Então, isso tem alavancado bastante o número de inscritos, as visualizações do canal. Se você ainda não acessou nenhum, vai lá no playlist Conecta Catequese, que tem muita coisa interessante para se ver. Nós vamos agora estrear daqui uns dias com o Padre Fernando, o quadro Liturgia das Horas, para nos conectar mais com Deus através da oração. É importante que saibamos rezar, rezar do jeito certo e alimentar bem a nossa alma, nesse período em que muitas vezes não estamos podendo ir na igreja e participar das orações comunitárias, como eram de nosso costume. Também a Pastoral Vocacional, juntamente com o SAVE, está com um projeto muito bonito vindo aí, para nos mostrar também que precisamos rezar pelas vocações e que é ali que está o futuro da nossa igreja, que nós precisamos incentivar e valorizar. Ainda falando das vocações, o Padre Valdecir Ferreira vai continuar com o quadro dele, Eis-me Aqui, voltando a gravar em breve. E ainda nessa linha de juventude, a Pastoral da Juventude já nos apresentou o projeto e em breve estará gravando aí seus primeiros programas, para que possamos também nos conectar com eles, porque se a Pastoral Vocacional é o futuro da igreja como os padres, os jovens também são esse futuro, porque aqueles que realmente vão estar na linha de frente, trabalhando em todas as pastorais. Mas não podemos pensar só nos jovens, temos que pensar também nos idosos. Por isso, a Pastoral da Pessoa Idosa está aí também estreando um quadro e semanalmente nos falará muito de vida e esperança. Nessa época em que muitos idosos estão isolados de suas famílias, poderão receber também palavras de fé, de esperança, de apoio, de aconchego, através dos vídeos que a DATV estará oferecendo para todos vocês. Também existe na nossa diocese um projeto muito bonito chamado Cristima, Cristo Te Ama, coordenado pelo Sérgio e ele está lançando também nessa semana já um programa mostrando os testemunhos das pessoas que já passaram por lá. É reabilitação de dependentes químicos, dependentes de outras situações também, de um trabalho muito valoroso que nós vamos conhecer aqui, ligadinhos na DATV. Também estamos preparando alguns documentários. O primeiro que está se desenvolvendo é sobre a Colônia Esperança, um lugar encantador para quem conhece fisicamente e quem não conhece vai conhecê-lo através da DATV, mas temos projetos aí para outros documentários. E diante de todas essas novidades, não podemos esquecer que a programação, diremos assim, normal do nosso canal continua, como o quadro falando de Nossa Senhora com a Geracina e a Rúbia, o quadro Você Sabia com a Sílvia Vilarinho, o Vamos Viajar aqui com a Cidinha Jardim, o De Aquides, que já se lançou no primeiro teatro contando a história de São João Batista, querendo fazer aí grandes produções também, contando histórias importantes através de teatros que vão envolver as crianças, os jovens e principalmente os adultos. E nós estamos tendo algumas lives com a Pastoral da Comunicação e outras extraordinárias, como tivemos uma com o doutor Henrique Benevenuto, aliás, é mais um que está elaborando um quadro para falarmos de psicologia aqui na DATV. Uma das grandes preocupações do nosso Bispo Dom Carlos é que além desse mal físico que essa pandemia tem trazido, o mal psicológico, a herança que poderá ficar depois que tudo isso passar pode ser muito danosa. Então precisamos desse acompanhamento espiritual com alguém experiente como o doutor Henrique e que tem uma vivência cristã, que não deixa margens ao que falarmos, muito poderemos aprender com ele. E também mais alguns eventos nós vamos poder fazer a cobertura, como fizemos no mês de maio. Teremos agora, encerrando o mês de julho, a ordenação de três novos diáconos transitórios na nossa diocese. Transitórios porque logo após a ordenação, já vai ser marcada depois a ordenação presbiteral. Com a graça de Deus, três novos sacerdotes teremos em breve aqui na nossa diocese. Então nós temos muita coisa bonita para acompanhar. E dentre as belezas todas da comunicação, vem aí o quarto prêmio DA de comunicação. Em sua quarta edição, querendo valorizar todo o trabalho desses agentes da comunicação em todas as paróquias, na diocese, hoje em contato com vocês através das mídias sociais e outras mídias também. Esse ano ele não poderá ser presencial quanto os outros. Ele vai ser também virtual. E logo vocês vão estar aí recebendo o convite para acompanhar também mais esse momento de valorização de todos esses agentes pastorais. Então, gente, olha, a DATV está aí, diríamos assim, bombando com tanto assunto. Felizes com os últimos números apreciados, ultrapassamos já o número de 7.500 inscritos. As visualizações também já ultrapassaram o número de 250 mil. Como a gente costuma dizer, para o YouTube, de uma maneira geral, pode ser uma coisa pequena. Mas para um canal católico, ele está bem avançado. E são números significativos que vale a pena a gente se alegrar com todos eles. E convidar você, se ainda está de fora dessa equipe, vem para cá. Vem para a DATV, acesse lá, playlist bem elaborada, porque nós temos quase 600 vídeos postados lá já hoje. Se não organizar numa playlist, fica até difícil para encontrá-los. Temos ali até homenagens a pessoas queridas que passaram por nós. E em breve estarei com o quadro Sementes de Esperança, resgatando toda essa história de 15 anos que foi gravado na Diocese também, e trazendo pessoas que às vezes os mais jovens conheceram só de nome. Como por exemplo, Dom Domingos Gabriel Wisniewski. Você já conheceu? Vai matar a saudade. Se você não conheceu, vai conhecer aqui na DATV. Só um nome de tantos outros que nós temos nos arquivos. Então inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra diocese de Apucarana. E entra lá, curta nossos vídeos, comente, deixe ali as suas opiniões, deixe sugestões para novos quadros, para novos vídeos. Vamos trabalhar nessa interação que essas mídias sociais tanto nos favorecem, e juntos, caminhando sempre pela evangelização. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, os abençoe sempre. E acompanhe as nossas novidades, porque vale a pena estar conectado aqui na DATV. Música Música Música